Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias Históricas, que tenho o prazer de trazer para vocês essa moeda de 5 cruzeiros. Essas moedas foram cunhadas no ano de 1990, 1991 e 1992, época daquelas grandes inflações, entrou o cruzado em 86, o cruzado novo em 89, e entrou o novo cruzeiro em 1990, na época do presidente Collor de Mello, plano Bresser, plano Collor, plano Verão, era tanto plano naquela época, tendo corte de zero, tanta moeda que saía e sumia de repente, e aqui vocês veem duas moedas que confundem muito o pessoal, confundia naquela época, eu era bancário, eu era caixa de banco naquela época no Rio de Janeiro, e hoje eu sou idoso, naquela época os idosos sofriam muito, você estava com o dinheiro no bolso no dia, no dia seguinte, a partir de meia-feira, aquela moeda não valia mais nada, tinha que ser devolvida, e estava saindo outra moeda, as cédulas cortavam-se o zero, mas até saiam as cédulas sem o zero, com carimbo, demorava um certo tempo, então você tinha 10 mil na poupança e de repente, 10 mil cruzeiros, de repente você passava a ter 10 cruzados, ou 10 mil cruzados voltava a ter 10 cruzados novos, ou 10 mil cruzados novos voltava a ser 10 cruzeiros, era uma confusão, então até hoje essas duas moedas se fazem muita confusão sobre essas moedas, por quê? São moedas de 5 centavos e 5 cruzeiros, 5 centavos do cruzado novo, e 5 cruzeiros novos, do ano de 1990, 91 e 92, então essa aqui é a moeda de 5 centavos, já só teve 89 e 90, a famosa moeda do pescador, a de 90, só que essa aqui, essa daqui, também teve a moeda de 1990, essa aqui é a moeda do salineiro, então quer dizer, em 1990 se confunde muito essas moedas, a de 1990 de 5 centavos com a moeda de 1990 de 5 cruzeiros, mas uma é uma moeda, a outra é outra moeda, essa aqui é do plano monetário cruzado novo, deixa eu esticar aqui para vocês verem, essa aqui é do cruzado novo, e essa aqui é do novo cruzeiro, essa aqui, moedinha do pescador, de 1989, 89 e 90, a de 90 é valiosa, essa aqui é uma moeda de 91, mas teve as duas de 1990, por isso que confunde muito, só que essa aqui, existe uma moeda que é rara também, não chega a ser tão rara, igual a da pescador, que eu vou tirar ela para não confundir muito aqui, então vamos falar dessa moeda de 5 cruzeiros, moeda do sal, moeda do salineiro, e se olhar bem, essas salinas aqui pessoal, está parecendo que isso aqui parece mais uma pirâmide, três pirâmides aqui, dá para olhar bem aqui, uma, duas, três, então desses três anos de cunhagem, eu vou mostrar a quantidade de tiragem, para vocês olharem bem, então, teve um ano também que teve moeda de reverso invertido, então tem alguns valores sensacionais, aí vocês fiquem de olho, antes queria agradecer meus mais de 150 mil inscritos, convidar todos vocês para estar sempre, indo nas minhas redes sociais, estou sempre postando vídeo, de manhã, tarde, à noitezinha, e também ir nas playlists pessoal, tem gente perguntando muito sobre moedas e cédulas internacionais, principalmente moedas dos Estados Unidos, One Center, moedas aí do euro, todo dia pessoas perguntam sobre moedas do euro, e tem a resposta no meu canal, principalmente como descobriu o valor de uma moeda americana, aqui no Brasil são uma casa de moedas só do Rio de Janeiro, lá são três agora, a partir de 2019 passou a ser quatro casas de moedas, não saem comprando qualquer moeda internacional, gente, no meu canal sempre mostra a quantidade de tiragem dessas moedas, para você ver se a moeda tem valor, tem que ver a quantidade de tiragem da moeda, ver se ela realmente é reverso invertido ou não é, porque tem moedas que parece que é reverso invertido e não é, principalmente moedas do franco suíço, tem algumas moedas do franco suíço, que foram conhecidas igual padrão moeda e padrão medalha, então tem muita gente se dando bem, muita gente perde dinheiro com isso, ou estão pagas por moeda cara, então está tudo explicado direitinho nas minhas playlists. Ontem mesmo eu botei nas redes sociais uns seis e sete vídeos sobre cédulas e moedas internacionais, deixa eu dar uma chegadinha lá e dar uma olhada nas redes sociais. Voltando aqui para a moedinha de cinco cruzeiros, eu botei ela aqui na íntegra, então preste bem atenção, a de 1990, que as pessoas confundem com a do pescador, ah, eu tenho uma moeda de 1990, vendo por 600 reais, quando a gente vai lá ver, não é a de cinco centavos do pescador, é a de cinco cruzeiros do salineiro de 1990. A pessoa tem que prestar atenção nisso aí, preste atenção, porque você se ilude, ilude as pessoas, perde tempo, às vezes perde dinheiro, então a de 90 ela teve reverso invertido, aí chega a valer 260 reais. Agora a tiragem, a de 90, 500, 17 milhões, a de 91, 510 milhões, então dá um bilhão de moedas, então moeda que quase todo brasileiro tem, a de 90 e 91. Agora, olha só a de 92, pessoal, a de 92 cai para 19 milhões, só que quando ela está saindo aqui em 92, quando ela está saindo em 92 para 93, o plano monetário cruzeiro sai para dar lugar para o cruzeiro real, então essas moedas que não foram todas lançadas, não foram circuladas, muitas não saíram e muitas foram recolhidas, então aqui está, a casa da moeda fez 19 milhões e 880 mil, pode ter certeza que tem menos de 10 milhões de moedas, que não saí no Brasil, talvez nem isso, então essa moedinha aqui, quem tem essa moeda de 1992, esquece esses valores aqui, a moeda dessa tem que ser vendida no mínimo, no mínimo, não existe MBC, não deu tempo de ficar velha, essa moeda aqui é entre Soberba e Flor de Cunha, então não se vende uma moeda dessa aqui de 92, por menos de 100 reais, tá? Então todo mundo tem essa de 90 e 91, mas de 92, aí tem que ir para completar coleção, para completar algo, tem que pagar caro, certo? Claro não, preço justo, não é justo você guardar a moeda por 20, 30 anos e na hora você vender, por arriscar das pessoas pedindo, você levar uma moeda dessa, a pessoa te dizer que te dá 2, 3 reais numa moeda dessa, não é por aí. Voltando aqui para fechar o vídeo, realmente são duas moedas, confundem bastante, só se a pessoa tiver as duas moedas na mão, embora que isso aqui é um pouquinho menor, mas o desenho é praticamente a mesma coisa, e atrás só a pessoa também, tendo as duas, que salineiro e pescador, tem alguma diferença, mas a pessoa não vai lembrar na hora, ainda mais se tiver as duas de 1990, muito parecido. Então obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.